Eu não trouxe o meu maiô. Então, beleza. Meu nome é Guilherme Caldas. Eu vou participar do Pecha Kucha. E eu não vou dizer sobre o que eu vim falar. Nem sobre o que eu vou falar. Nem sobre nada. Eu tô aqui, olhando pra câmera. Eu tô aqui, olhando pra câmera.